Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês toda a trajetória de Kang Daniel. Com certeza um dos maiores solistas dessa geração, dos rostos da Coreia. A gente já fez alguns reacts dele aqui, vocês sempre pedem, só que aí a gente não conseguiu reagir aos últimos lançamentos dele, então a gente pensou, que tal a gente trazer um perfil só do Daniel pra vocês? Muitos de vocês conhecem, mas a gente familiarizar um pouco mais vocês com a carreira e a trajetória maravilhosa desse homem, que é tudo, pra todos. Kang Daniel nasceu em 10 de dezembro de 1996, em Busan. é um cantor, compositor, modelo e empresário sul-coreano. Ele alcançou a fama depois de terminar em primeiro lugar na segunda temporada do Produce 101, e ele é um ex-membro do grupo sul-coreano 101. Ele nasceu em Mui-gon, mas o nome dele era muito difícil de pronunciar, então ele trocou, né, quando ele ficou um pouco mais velho pra Daniel. Ele sempre foi meio, tipo assim, dado às artes e à musicalidade, foi até por causa de um professor dele, que ele ingressou nessa carreira aí, de, tipo assim, investir mais nisso, de dança, de virar entretener e tudo mais, e ele é filho único, então acho que os pais sempre apoiaram muito isso. E ele já sofreu muito também por causa da aparência, gente. A gente viu falando, a gente vê muitos idols que quando eram mais novos sofreram e sofrem até hoje muito por conta da aparência e não estar dentro dos padrões coreanos. E ele falou em um programa de TV, o Hello Counselor, que ele conseguiu autoestima e ganhou mais autoestima por conta da dança dele, que isso ajudou muito ele a se ver melhor do que as pessoas diziam dele. Gente, o Kang Daniel já sofreu bullying por não estar na padrão de beleza. Tem jeito pra tudo, gente. Vocês não... O ser humano é podre e tem jeito pra tudo. Vamos seguir em frente. Antes de participar do Produce 101, o Daniel, ele foi trainee por um ano e meio, mais ou menos. Ele primeiro foi trainee da B2M Entertainment, mas logo depois ele saiu e foi pra MMO Entertainment. E foi, inclusive, com essa empresa que ele entrou pro Produce. Ele foi, né, participou da segunda temporada de Produce 101, a primeira temporada masculina, ele fez uma audição ali. Na primeira audição não dava nem muito pra saber que ele despontaria como um dos grandes protagonistas e favoritos da temporada. A única coisa que a gente sabia é que ele era um menino muito talentoso pra dança, com uma fisicalidade, um look mais masculino, que ele era muito bonito. Mas dentro do reality, a trajetória dele, tipo assim, ele era o rosto do reality. Quando a gente pensava em Produce 101, a gente pensava primeiro no Daniel. Ele era um dos grandes protagonistas. A gente tem momentos maravilhosos, como o momento dele passando a mão na perna, com aquela roupa preta, a gente tem... Momentos que marcaram. Exatamente, como o Get Ugly, que é uma das maiores apresentações do Produce até hoje. Todo mundo que lembra de Produce lembra de Get Ugly. Você pode nem ter visto a temporada dele, mas com certeza você viu essa temporada. São momentos marcantes do K-pop, gente. Obviamente, né, por causa da trajetória impecável dele no Produce, nada mais restava pra ele não ser a posição de centro do Produce 101. Então, ele foi o grande vencedor da temporada, ficando em primeiro lugar e debutando com o 101, que foi um grupo, assim, que fez sucesso. E estrondoso. Eu acho que se a galera soubesse o tanto que a EOI e o 101 retariam, acho que nenhum desses grupos seriam temporários. Nenhum deles, gente. Porque, literalmente, em um ano ali que eles tiveram pra poder promover ativamente, o tanto que eles foram gigantescos. Bizarro. Não, B, eles são gigantescos e relevantes até hoje na Coreia. Anos depois, tipo, se a gente vê o 101 na Coreia. Ele foi tão protagonista de Produce que até em polêmica ele se envolveu no meio do reality. Tem uma das fases que são os fãs que escolhem que música o seu trainee favorito vai performar. E aí, um fansate do Daniel criou uma postagem na internet, perguntando pras pessoas qual era a música que elas queriam que Daniel performasse. E colocasse o número em gatinho, tipo, se você queria que fosse a número 1, um gatinho só. E aí, o Daniel trocou a bio dele no Instagram pra 4 gatinhos, dando a entender que ele queria performar a música 4. E, nossa, isso já deu o maior problema. Muita gente já foi no Instagram dele tacar hate. Ele mesmo veio no Instagram, se desculpou, e logo depois ele desativou a conta, depois apagou a conta. E ele foi impedido de fazer a música 4, basicamente. K-pop, né, minha filha? Escândalos que... É o escândalo do K-pop, né, gente? É, o escândalo. 4 gatinhos na bio do Instagram do Daniel. E logo depois, no ano que ele debutou com o 101 em agosto, ele já foi escolhido pra uma penca de coisas. Ele foi capa da Insta Korea, fazendo dele a primeira celebridade masculina a graciar a capa em 14 anos de publicação dentro da Coreia. Ele foi escalado pra participar do reality show da SBS Master Key, onde ele ganhou até o prêmio de um Yuki Award, tipo assim, como, né, destaque na televisão ali, carinha nova, fresh face pra se olhar. Cara, era o ano de Daniel. Ele tinha entrado no maior grupo de K-pop ali do ano, ele era o centro do produto, que era o maior reality show da época. Ele era, literalmente, tipo assim, o rosto do 101, até na mídia. Então, assim, nada poderia parar o Daniel. Ele participou como modelo principal do MV de Days Without You de Davide, da dupla Davide, que quem é do Arameiro conhece bastante essa dupla. E ele foi convidado pra participar da segunda temporada do reality show Is Dangerous Beyond the Blanket. E ele ganhou de novo o Rookie Award, pela segunda vez, pela participação dele no reality show. E logo em seguida, o 101 anunciava que eles estariam fazendo uma subunidade com um grupo chamado Triple Position, e o Daniel também foi escalado pra participar dessa subunidade, e eles ganharam a melhor subunidade em 2018 no Mama. Ou seja, aquelas coisas, né, gente? Infelizmente, no início de 2019, nós tivemos o desbende oficial do 101, sendo que o último show ocorreu dia 27 de janeiro. Todo mundo já ficou triste, mas logo em seguida, em 31 de janeiro, ele já assinou com a LM Entertainment, pra continuar com a carreira dele só. Só que... A questão é que em março, pouco tempo depois que ele assinou com a LM, ele já tava com problemas com a empresa. Ele entrou na justiça pra poder terminar o contrato exclusivo que ele tinha com a empresa, porque a empresa tinha vendido direitos de imagem sem a autorização dele. E, cara, foi um dos momentos mais difíceis da carreira dele, porque foi um litígio fudido, passando por 2017, 2018, onde ele era, literalmente, o maior idol da Coreia, pra um idol que estava, literalmente, impedido de trabalhar. Ele ficou meses no litígio, sem poder fazer nada, ele libera a arte dele e fazer nada. O tribunal de Seul decidiu a favor dele e deu a ele o fim no contrato. Graças a Deus deu tudo certo. A empresa até tentou recorrer, não deu certo, não funcionou. E logo no início de junho já foi anunciado que ele estaria criando a sua própria empresa. A única empresa de K-pop possível! A única possível, porque ele é o dono. E ele é o único artista. E o único artista. Não tem como ele cagar. Não tem como. Não tem como. Ou seja, Connect Entertainment é a única empresa que a gente é estando. Exatamente. E, em 25 de julho de 2019, ele lançou seu primeiro IP solo, né? Color On Me, que foi um estouro de vendas na Coreia. Ficou por várias semanas na Hunt Hill Chart e na Gaon Chart em primeiros lugares, fazendo dele um dos poucos solicitos a ter esse feito em muitos anos. E, apesar dele não promover nessa época em music shows nenhum, ele levou vários wins pra casa. Porque o poder do fandom do Daniel é gigantesco. Ele é aquele fandom que, tipo, faz tanto barulho no ocidente, mas ele ainda não é um nome tão conhecido, talvez, pros K-pops ocidentais daqui, que todo mundo fica assim, quem que é esse cara? Cara, ele é o Kanye, né? Tipo assim, ele é um dos maiores popstar da Coreia. Ele é... O poder midiático de uma pessoa só é apavorante. E pra comemorar a estreia só dele, ele fez vários eventos com os fãs. Ele fez uma turnê por seis cidades diferentes fora da Coreia. Ele voltou pra Coreia e fez mais fan meeting, ou seja, ele realmente encontrou muitos fãs nessa época. Durante a turnê, ele fez um trabalho com a Rádio Now, em que ele tinha o Kang Daniel Show, que era basicamente um streaming de áudio online. E esse show foi ao ar no Chuseok, que é o feriado de Chuseok na Coreia. E logo depois, ele foi transmitido de novo pra quem tinha perdido os episódios. Isso foi um estouro no Naver, na Coreia. E nessa mesma época, ele lançou seu primeiro reality solo, o Colorful Daniel, que ficou no ar por sete semanas no canal da Connect Entertainment, deixando os fãs ainda mais próximos com ele. E logo depois, ele lançou o novo EP dele, com o single Touching, que é um hino do K-pop, de estética, de tudo. Ele conseguiu promover mais assiduamente nos music shows. Ele chegou a levar o hino por essa música também. Cara, Touching pra mim é um hino. Touching perfeita. O que dizer de Touching que já não foi dito? É tudo. É tudo pra... Nossa, é hino do K-pop. Ele é lendário, gente. E logo no final de 2019, foi dito que ele daria uma pausa na carreira dele por conta de problemas de saúde. Todo mundo sabe que ele tava, assim, sofrendo um pouco com problemas mentais e tal. Então ele teve que dar essa pausa na carreira. Assim, foi muito complicado pra todo mundo. Foi um ano difícil pra muita gente no K-pop, né? No quesito saúde mental. E pra muita gente, eu acho que no mundo. Por isso que a gente tem que falar muito de saúde mental, sim. E depois de ter dado essa pausa na carreira necessária pra se tratar, pra se cuidar, pra olhar pra si mesmo, ele fez o seu comeback, digamos assim, em março de 2020 agora. Ou o seu segundo reality show, Hello Daniel, que foi ao ar de novo no canal da sua empresa. Onde ele foi se reaproximando novamente dos fãs. Eu acho que ele não foi direto com o comeback. Eu acho que ele foi primeiro pisando um pouquinho na água, voltando aos pouquinhos a trabalhar. E ia lá se alegrar de novo em fazer aquilo que ele nasceu pra fazer, que é entreter, que é ser o idol que ele é. A melhor coisa que ele fez mesmo. E ele lançou o projeto de trilogia de cores. E o primeiro deles foi o álbum Sian, que ele lançou o single To You. Que foi assim, né, gente? Outro hino. Já foi outro hino. Já ganhou vários wins na Coreia. Fez participação em vários programas musicais na Coreia. Basicamente, voltou em grande estilo. Ficou paradinho uns tempos pra se cuidar, mas quando voltou, voltou com tudo. Ele não erra, né, gente? Não erra. E foi anunciado que ele e Zico trabalhariam juntos numa música num projeto em parceria da Pepsi com a Starship Entertainment, que chamava For the Love of Korea. A música chamava Refresh e ela foi remixada pelo Steve Aoki, produzida pelo Steve Aoki. E, tipo assim, foi um estouro. O que você esperava quando você coloca o Daniel e o Zico juntos? Eu não esperava nada. Ele ainda chegou em junho a lançar o seu primeiro OST através do dorão da SBS Backstreet Rookie. Ele ainda fez a K-Con, ainda participou da K-Con da TCAT com a ajuda aí da Pepsi, já que ele tava promovendo o single em parceria com a Pepsi. Então, assim, ele tava de novo enchendo a agenda dele esse ano, de volta mesmo, de comeback depois do hiatus que ele teve. E a segunda parte do seu projeto de cores foi lançada agora, dia 3 de agosto, com o EP Magenta, que também já foi um grande estouro, gente. Foi Daniel Trevoso. Daniel Trevoso. Não esperávamos. Daniel meio pirata. Exato. A volta do Daniel também happy, porque no 101 ele era muito happy e ele tava fazendo mais músicas cantadas na sua carreira solo. Amamos o vocalist Daniel também, mas o rapper Daniel... Mas sentiamos falta do rapper Daniel, né? Voltando, tudo pra mim, sabe? Tipo, essa estética da MV, querendo não saber que ele é um cara puta jovem, ele é o businessman de toda a carreira dele, ele é o CEO da carreira dele, ele faz tudo. Ele decide tudo. Ele decide tudo. E ele não deixa de ser o idol que entrega tudo, tipo, vocal, beleza, dança, tudo. Então assim, ele é foda. Ele é tido como centro das nações, um dos maiores centros que nós já tivemos na Coreia, e não é à toa. E não é à toa, gente. O poder de marketing dele foi super reconhecido, tanto que em 2017 ele ganhou como um rosto masculino que tem o maior poder na mídia, tipo, assim, no coreano. Ele sempre quebrou várias barreiras, assim, ele sempre quebrou várias coisas. O fã-café dele foi o fã-café que mais rápido encheu de pessoas quando ele foi feito. Também bateu recorde quando ele fez o Instagram dele de um milhão de pessoas, assim, instantaneamente. Ele foi uma das pessoas que quebrou esse recorde ali pra um solista. Cara, gente, poder midiático, poder, a fama, tudo que envolve o Daniel é imenso, é gigantesco, e ele merece todo esse reconhecimento. E a gente pode atestar que a gente vê ele na Coreia em todo lugar. Em todo lugar, a cara dele tava lá, as músicas dele tava tocando, em todo lugar. Tanto o one-on-one quanto o El Sol, tipo assim, Daniel é simplesmente uma das caras da Coreia. E ele prova que você não precisa ter tantos anos de carreira assim pra você, tipo, fazer um impacto gigante, porque não tem uma pessoa que não conhece ele lá na Coreia, sabe? Ele é muito especial. E, de novo, essa coisa de quebra de padrão. Ele veio aí de um lugar de insegurança e hoje ele é um dos maiores hostessentos da Coreia, cara. Todo mundo tem que se apaixonar por esse homem porque ele é tudo. E a Forbes ainda nomeou ele como a quarta celebridade mais poderosa da Coreia. E ele era o único solista em meio a vários grupos. É porque, Daniel, é tudo, gente. Se você não conhecer esse homem, vai conhecer ele agora. Vai pegar a discografia dele, vai ouvir o one-on-one, que você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Tudo que ele toca, basicamente, virou ouro. E ele merece todo esse reconhecimento que ele tem e merece ainda mais. E ele é o dono da única empresa possível de K-pop. Então vamos apoiar a Kim Daniel. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Se você já conheceu o Daniel, fala pra gente o que você acha. E se você não conhecia, vai baixar a discografia dele, igual a gente falou. Exatamente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. E se você puder, se torna membro aqui, ó. Seja membro, a gente faz muita coisa legal pra membros. Muita coisa legal pra membros. A gente traz conteúdo original pra membros toda semana. Live pra eles duas vezes por mês. É muito legal. Vale a pena a gente apoiar nossos criadores preferidos. Então é isso, gente. Um beijo. Anião!